Agora é oficial, fiel torcedor, o Duílio, presidente do Corinthians, anunciou de forma oficial no site do Corinthians a venda de um atleta do Corinthians titular para um time da Europa. Dá uma olhadinha, antes disso deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal Notícias do Corinthians. E vamos entender como foi essa venda e quais foram os valores oficiais que o Corinthians anunciou. Dá uma olhadinha, nós já tínhamos avisado aqui para vocês, estavam chegando muitas propostas por jogadores do Corinthians e o Duílio, como gosta muito de vender jogadores e gosta pouco de contratar, vendeu mais um fiel torcedor. Já estava tudo certo há alguns dias, mas nesta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023, o Duílio, por meio do site oficial do Corinthians, confirmou a venda e anunciou quais foram os valores que o Corinthians vai receber por vender esse jogador. Dá uma olhadinha na nota oficial do Corinthians sobre essa venda, abre aspas, para o Corinthians. O esporte clube Corinthians paulista acertou a venda do zagueiro Murilo ao Nottingham Forest da Inglaterra. O clube detinha 80% dos direitos econômicos do atleta e receberá 14 milhões de euros, sendo 2 milhões em bônus. Além disso, receberá 10% de uma futura venda. O Corinthians deseja sucesso ao filho do Terrão na sequência da carreira, fecha aspas, para a nota oficial do Duílio no site do Corinthians. Então, fiel torcedor, já tinha acontecido o negócio, mas agora o Duílio, por meio do site oficial do Corinthians, confirmou a venda e os valores. Murilo, zagueiro titular do Corinthians, foi vendido ao Nottingham Forest, Corinthians vai receber 12 milhões de euros. E em caso de cumprimento de metas, por parte do jogador, vai receber mais 2 milhões de euros, podendo totalizar 14 milhões de euros. Além disso, em caso de uma futura venda do Nottingham Forest do jogador Murilo, o Corinthians ainda receberá 10% do valor vendido. E aí, fiel torcedor, o que você achou dessa venda? Comenta aqui embaixo. Tamo junto e vai Corinthians!